O participante Arthur Aguiar está dando o que falar dentro do Big Brother Brasil 22, né? E está tendo que ficar afastado da sua família, da Mayra Card e, claro, da filhinha Sofia. Ele nem imagina, gente, as coisas que estão acontecendo aqui fora. E acaba de chegar uma triste notícia relacionada justamente à filha do Arthur Aguiar, a pequena Sofia, bem pequenininha, bem bonitinha, fruto desse relacionamento com a digital influencer Mayra Card. Inclusive, gente, a situação é tão revoltante que até a própria Mayra, agora há pouco, numa rique social, acabou se pronunciando, está gerando muita repercussão. A gente vai te trazer todos os detalhes, já perguntando, claro, de 0 a 10 que nota merece o Arthur Aguiar dentro do Big Brother Brasil. Vai deixando aí nos comentários. Antes, um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição, ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Gente, é revoltante isso que está acontecendo com a Sofia e não é a primeira vez. Após, gente, o Arthur Aguiar ser eleito pela terceira vez consecutiva, o anjo da semana, ele recebeu o vídeo com a Mayra Card falando sobre a relação dos dois, inclusive, com o momento em que eles decidiram dar uma nova chance para esse amor. uma nova chance para esse relacionamento. No entanto, gente, as pessoas são tão baixas que pegaram o momento em que a filha dele aparece, a pequena Sofia, no finalzinho do vídeo e começaram a criticar a menina, dizendo que a menina estaria sendo instruída a tentar fazer com que o povo ficasse comovido nas redes sociais pela forma como ela fala. E, para completar, chegaram, gente, a xingar a menina, a chamar ela de sonsa. Foram realmente palavras muito duras, como mostra essa matéria publicada pelo site Puri People. Filha de Arthur Aguiar, chamada de sonsa e forçada na web. E, claro, gente, que a Mayra Card não gostou, fez questão de responder. Olha só, gente, que a Mayra vai responder à altura essa gente que é baixa, né, gente? Fazer isso com uma criança é absurdo. Olha o que disseram, o que a Mayra disse. Crianças têm voz de criança. Ela acabou de completar três anos e mal sabe falar. Suas cordas vocais estão em desenvolvimento, assim como todo o seu corpo. E aí a Mayra voltou a defender a filha e disse, eu continuo achando que a minha filha é perfeita. Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, ninguém é perfeito, iniciou a Mayra. Segundo, crianças têm voz de crianças. E aí ela explica que a menina é muito pequena, que a menina está aprendendo a falar e que o que estão fazendo com ela é um verdadeiro absurdo e é mesmo. Te encontro na próxima conexão.